Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Os moradores da Avenida Camacuã reclamam há meses da falta de iluminação pública à noite. Mas não são somente estes. Em diversas partes da cidade, os moradores reclamam do problema da iluminação pública. O número de pessoas reclamando da iluminação se mostrou enorme depois que a Lagoa TV divulgou os valores arrecadados e gastos com iluminação pública. A Prefeitura, através de ofício enviado à Câmara de Vereadores, diz que a demora na troca de lâmpadas se deve a ter apenas um eletricista prestando serviço ao município e ao atraso na entrega dos materiais pelos fornecedores. O ofício diz ainda que o saldo de R$ 47.061,35 não é suficiente para o custeio dos serviços de eletricista, materiais e combustíveis utilizados. Enquanto isso, as luzes da Praça Rui Barbosa estão acesas durante o dia, há pelo menos duas semanas. Bah, que fome! Toma bem, boa noite. Tá indo aí. Tchau. 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 Tchau.